Acabou toda essa brincadeira Não há jeito de ser diferente Como sempre chegou quarta-feira E a festa não é mais da gente Andam soltos fantasmas e bruxas Clubes homens em noites de lua Ursa se anda em noites escuras E ninguém tá seguro nas ruas Tudo se repete, ô maninha Como antigamente E o diabo gosta, ô maninha Arrepia, gente Tudo se repete, ô maninha Como antigamente E o diabo gosta, ô maninha Arrepia, gente As igrejas de porta trancada Já não entre nem sai mais milagre As pessoas de boca fechada Vão fazer um jejum que lhes cabe Clareando a sexta-feira santa Segue a fila de velas acesas Vem cantando e o som se agiganta Orações pra quem não tem defesa Orações pra quem não tem defesa O diabo gosta, ô maninha Arrepia, gente Procissão de bastões e vassouras Estilingue, boldoques e pedra Canivete, facões e tesoura Aleluia, é o quebra-quebra É a dança do queira ou não queira É vingança, é Deus nos acuda É o malho, é o fogo, a fogueira É o povo na pele de Judas Tudo se repete, ô maninha Como antigamente E o diabo gosta, ô maninha Arrepia, gente Tudo se repete, ô maninha Como antigamente E o diabo gosta, ô maninha Arrepia, gente